E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal e no vídeo de hoje iremos responder e claro, comentar algumas questões de concurso, mas calma, antes de começar o vídeo, já vai deixando o like aí que eu sei que você sempre deixa. E se você é novo no canal e não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e claro, ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui. E também, você pode me seguir nas redes sociais, arroba Radiologando e arroba Gordilho Prof, onde você também poderá ficar por dentro mais ainda de todo o conteúdo que é postado, tanto no Instagram, como aqui no YouTube. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, pessoal, dando continuidade a nossa série de questões comentadas de prova de concurso, trazemos aqui mais um vídeo para vocês e hoje iremos responder e comentar mais algumas alternativas. Então, já pega o seu caderno, já pega o seu bloco de anotação, a sua caneta e preste muita atenção. questão 1, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta, ou seja, é duas perguntas em uma. Ele pede para você inserir as informações e depois assinalar a questão correta abaixo. A respeito da estrutura de um tubo de raio-x, tem-se o catodo, que é o eletrodo espaço, o qual é composto por um par de filamentos e por um espaço. E o anodo, que, para altas energias e altas correntes, deve ser preferencialmente espaço. A questão em seguir, gente, é uma frase contínua, sendo que precisa ali ser colocado algumas informações. Essas informações estão nas alternativas. Letra A, positivo, capa focalizadora, fixo. Letra B, negativo, estrutura de base, giratório. Letra C, positivo, estrutura de base, fixo. Letra D, negativo, estrutura de base, fixo. Letra E, negativo, capa focalizadora, giratório. Bom, pessoal, vou ler com vocês a frase de forma contínua e a gente vai colocando essas informações. A respeito da estrutura de um tubo de raio-x, ou seja, pensou no tubo de raio-x? Ok. Tem-se o catodo, que é o eletrodo, negativo ou positivo? Negativo. O catodo é negativo, enquanto que o anodo é positivo. O qual é composto por um par de filamentos e por um foco. O par de filamentos é foco fino e foco grosso. Você também pode encontrar essa informação como foco pequeno ou foco grande, mas no geral é foco. E na parte do tubo de raio-x, com relação à parte do cátodo, tem lá o foco fino e o foco grosso. E o anodo, que serve para altas energias e altas correntes? Deve ser preferencialmente fixo ou giratório? E aí? Pra gente ter uma maior durabilidade do tubo de raio-x, a gente coloca um anodo fixo ou giratório? Giratório. Perfeito. Então, a frase fica exatamente assim. A respeito da estrutura de um tubo de raio-x, tem-se o catodo, que é o eletrodo negativo, o qual é composto por um par de filamentos e por um foco ou capa focalizadora. E o anodo, que serve também para altas energias e altas correntes, no qual deve ser preferencialmente giratório. Então, você vai preencher essas informações e abaixo, você vai assinar lá a alternativa correta. Letra A, positivo? Não, porque o anodo é negativo. Letra B, negativo, estrutura de base? Estrutura de base? Não. Corta. Letra C, positivo? Não, porque o cátodo é negativo. Letra D, negativo, estrutura de base? Também não. E o anodo fixo? Também não. Então, nos resta aí a letra E, negativo, capa focalizadora ou simplesmente foco e anodo giratório. Segunda questão. Em 1913, Gustav Buch demonstrou pela primeira vez a técnica do uso de uma grade entre o paciente e o receptor de imagem. Em sua homenagem, o dispositivo, que ainda é usado nos dias de hoje, leva seu nome. A função desse dispositivo está relacionado a dois pontos. Bom, pessoal, o Buch, grade antidifusora, grade antiespalhamento ou grade Potter Buch é um dispositivo que fica na mesa de exame ou na estetiva, onde a gente vai realizar o exame com o Buch mural, que vai servir pra poder barrar a radiação secundária. Ou seja, ela vai filtrar a radiação secundária, permitindo que apenas a radiação primária com feixes perpendiculares ultrapassem, chegando assim ao filme radiológico. Diante disso, qual alternativa está correta nessa questão? Vamos lá para as alternativas. Letra A, a atenuação dos fotoelétrons espalhados a partir da ocorrência do efeito fotoelétrico. Letra B, a promover a maior ocorrência de efeito Compton, mais eficaz para a produção das imagens. Letra C, a transmissão da radiação secundária que incide em direção paralela ao receptor. Letra D, a atenuação da radiação espalhada que incidiria obliquamente no receptor. Letra E, a transmissão da radiação primária, aumentando a ocorrência do efeito Compton. E aí, qual alternativa vocês acham que estão corretas? Bota um tempinho pra vocês pensarem. Pensou? Marcou? A resposta correta é a letra D. Exatamente, gente. A resposta correta é a atenuação da radiação espalhada que incidiria obliquamente ao receptor. Vou explicar pra vocês porque que as outras alternativas não estão corretas. Letra A, a atenuação dos efeitos fotoelétricos espalhando assim a ocorrência de tal efeito. Na verdade, não tem nada a ver, porque a grade antidifusora ou simplesmente o book, ele vai barrar a radiação secundária e essa radiação secundária também é conhecida como radiação espalhada. Então, aqui, a radiação espalhada não é efeito fotoelétrico e sim efeito Compton. Vamos lá. Letra B, a promover a maior ocorrência de efeito Compton. Não. Se o book, ele vai filtrar essa radiação, por que que ele vai promover? Por que que ele vai fazer que essa radiação se espalhe ainda mais? Isso não faz sentido nenhum. Então, a gente já corta essa questão daí. Letra C, a transmissão da radiação secundária que incidiria em direção paralela ao receptor. Bom, se é radiação secundária, é radiação espalhada. Pouco provável que ela seguiria em um sentido perpendicular. Geralmente, ela vai ter um sentido obliquado, que é o que tá na letra D. A atenuação da radiação espalhada que incidiria obliquamente ao receptor. E é exatamente assim que acontece. Vem a radiação primária, interage com o objeto. Nessa interação, a probabilidade maior do efeito Compton é ela se espalhar. Ou seja, é ela seguir um sentido contrário. E nesse sentido, ela geralmente ela vai sofrer um desvio. Letra E, é a transmissão da radiação primária aumentando a ocorrência do efeito Compton. Não. Mais uma vez, ela não promove esse espalhamento. Pelo contrário, ela promove com que não haja o espalhamento e que esse espalhamento, caso exista, não chegue no filme radiológico. Bom, pessoal, porque se a radiação espalhada chega no filme radiológico, a qualidade do exame é diminuída. E assim, respectivamente, fica um pouco mais difícil de dar o diagnóstico também. Terceira questão. Em uma das etapas do processamento automático de filmes radiográficos, íons de pratas expostos são transformados em prata metálica, através do ganho de elétrons. Bom gente, quando ele fala de processamento automático, a gente não tá falando de um processamento digital, e sim um processamento analógico. No processamento analógico, nós temos dois tipos, o manual e o automático. O manual contém cinco etapas, o automático contém quatro etapas. Se ele fala do automático, opa, quatro etapas. Quais são as quatro etapas do processamento radiográfico? É isso mesmo, revelação, fixação, lavagem e secagem. Quando o filme radiográfico tem os seus rios de prata expostos, automaticamente essa exposição para a conversão da imagem latente para a imagem radiográfica está em qual etapa? Revelação, fixação, lavagem ou secagem? Perfeito, revelação. O filme passa a ter uma imagem radiográfica após a etapa da revelação. Antes dessa etapa, é imagem latente ou imagem invisível. Então, ele só vai ser considerado filme radiográfico após a etapa da revelação, que é a primeira etapa. Então, vamos lá. Letra A. Primeira etapa que é da fixação. Corta. Primeira etapa é o quê? Revelação. Segunda etapa que é da revelação. Nessa questão aqui, ele inverte. E se a pessoa, ela não gravou e não memorizou exatamente como é que é, ela pode se confundir. Já imaginou você ficar em dúvida entre uma dessas duas? Letra C. Terceira etapa que é da fixação. Na revelação automática, a terceira etapa não é a fixação e sim a lavagem. Então, a gente já corta essa questão aí. Letra D. A segunda etapa que é da oxirredução. Existe esse processo, mas não existe essa etapa de oxirredução. Então, a resposta correta aí seria a letra E. Primeira etapa, que é a da revelação. Quarta questão. Paciente visita o serviço de radiodiagnóstico com um pedido de raio-x de tórax em PA. Avaliando a adequação da imagem obtida, o técnico liberará o exame de imagem, quando observado na imagem. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, o paciente vai, realizou o exame. Sendo que nós, profissionais das técnicas radiológicas, devemos avaliar esse exame para saber se os critérios radiológicos estão contidos naquele exame. Então, a gente faz uma avaliação rápida para poder avaliar a qualidade da imagem, o posicionamento, entre outros aspectos, se não tem corpo estranho ou artefato que possa prejudicar aí a avaliação diagnóstica do exame desse paciente. Então, letra A. Visualização da trama broncoposmódica da silhueta hepática e de sete ou oito arcos costais com os pulmões bem expandidos. Letra B. Visualização de dez ou onze pares de arcos costais, pulmões bem expandidos, com inclusão dos ápices, seios costofrênicos e da traqueia, além do evidenciamento da trama vasobrônquica e da silhueta cardíaca. Letra C. Inclusão de dez a pares de arcos costais e visualização da C1 até a L5, incluindo evidenciamento da silhueta renal e hepática. Letra D. Inclusão de nove a dez pares de arcos costais da faringe e dos pulmões, desde os ápices pulmonares até os seios cardiofrênicos, evidenciando somente a silhueta cardíaca e os colos ascendente e descendente. Letra E. Visualização de sete ou oito pares de arcos costais, pulmões bem expandidos, com inclusão desde C1 até a L5, com evidenciamento da trama broncopasmódica e da silhueta cardíaca. E aí? Qual questão vocês acham que estão corretas? Bom, pessoal, numa radiografia de tórax, você pode encontrar várias estruturas, até porque não é só o exame mais comum a ser realizado, mas sim porque essa região, ela vai passar por vários sistemas. Mas, claro, o evidenciamento principal tem que ser da região torácica, da região cardíaca e algumas regiões que estão próximas, algumas regiões que estão no enquadramento de tal exame. Qual questão vocês acham que estão corretas? Letra A, B, C, D ou E? Volta um tempinho para vocês pensarem. E a resposta correta é a letra B. E, exatamente, gente. Visualização de no mínimo de 10 a 11 pares de arcos costais, pulmões bem expandidos, com inclusão dos ápices, seios costofrênicos e da traqueia, além do evidenciamento da trama vasobrônquica e da silhueta cardíaca. As alternativas A, C, D e E não correspondem a uma radiografia de tórax em PA realizado de forma correta. Por quê? Vamos lá. Se você vai visualizar a região torácica, na letra A diz o seguinte, que você tem que visualizar de 7 a 8 pares de arcos costais. E sabemos que o tórax possui 12 pares de arcos costais. Ou seja, você só vai conseguir enxergar basicamente aí 60% dessa área. De 7 a 8 não é o suficiente. Então, a gente precisa visualizar mais áreas. Logo, essa letra A, ela tá cortada. Letra C, dá inclusão de 10 a 11 pares de arcos costais. Até aí tudo bem. Mas logo em seguida ele diz, dá C1, ou seja, C1, gente, significa cervical 1. Ou seja, a primeira vértebra da coluna vertebral. Até a L5. Ou seja, você não vai realizar uma radiografia do tórax. Você aí vai tá realizando uma radiografia panorâmica da coluna vertebral. E isso pra radiografia de tórax não é necessário. Letra D, de 9 a 10 pares de arcos costais. A gente até poderia considerar aí. Mas logo em seguida ele continua, dá a faringe até os pulmões, desde os ápices até os seios cardiofrênicos. Se ele coloca até os seios cardiofrênicos, percebam, você vai cortar a região do diafragma, você vai cortar parte dos seios cardiofrênicos. E daí o resultado? Você vai cortar toda a base pulmonar. E isso não é interessante para uma radiografia de tórax. Letra E, visualização de 7 ou 8 pares de arcos costais. Vimos que de 7 ou 8 pares de arcos costais não são o suficiente. A gente precisa enquadrar toda a região da parede torácica. Do início ao fim. Ou seja, a resposta correta é a letra B. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo radiologando especialmente para vocês. E claro, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você não deixou o seu like, já deixa o seu like aí. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo a ser postado aqui. E você também pode nos seguir nas redes sociais, arroba radiologando e arroba igorjulho prof, onde você também poderá ficar ainda mais por dentro de todo o conteúdo que é postado, tanto no Instagram, quanto no YouTube. Ah pessoal, eu tenho uma novidade para vocês. O Iago Ramos, assim como eu, temos um novo projeto aqui no YouTube. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso canal, para você dar uma conferida, se inscrever no canal. E se você gostar, deixa lá o like nos vídeos, que a gente vai adorar. Nos siga também nas redes sociais, que vai estar aqui na descrição. Bom pessoal, é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!